A CIDADE NO BRASIL Aleluia, 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 Aleluia Cantai, cantai ao Senhor Um canto novo, um louvor Um mar a vida tão grande Um canto novo, um louvor Um portal vitória e poder Um canto novo, um louvor Por um amor tão fiel Um canto novo, um louvor Nasceu-nos hoje um menino E um filho nos foi dado Grande é este pequenino Rei da paz e da chama Aleluia, 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 Aleluia A salvação resplendeu Um canto novo, um louvor Deus desapareceu Um canto novo, um louvor Toda terra contemplou Um canto novo, um louvor Um canto novo, um louvor Com alegria, aplaudir Um canto novo, um louvor Nasceu-nos hoje, um louvor Nasceu-nos hoje um menino E um filho nos foi dado Grande é este pequenino Ele da paz e da paz E a paz será chamada Aleluia, 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 Aleluia Um canto novo, um louvor Clarines e ovos tocai Um canto novo, um louvor Ao ver o Senhor aclamai Um canto novo, um louvor Cante o mar, o universo Um canto novo, um louvor Na presença do Senhor Um canto novo, um louvor Nasceu-nos hoje um menino E um filho nos foi dado Grande é este pequenino Ele da paz será chamada Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, 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 Aleluia Um canto novo louvor Um canto novo louvor Um canto novo louvor